Música Em mais uma visita aos polos de modernidade do Exército Brasileiro, o Ministro da Defesa veio a Santa Maria, Rio Grande do Sul, para conhecer novas instalações e equipamentos militares recém-adquiridos pela Força Terrestre. No campo de instrução de Santa Maria, a comitiva conheceu as futuras instalações do SAFO, o Simulador de Apoio de Fogo, que irá simular o emprego de todas as armas de fogo do Exército Brasileiro. No Centro de Aplicação de Exercícios de Simulação de Combate, CAESC-2, civis e militares puderam ver como são realizados exercícios de combate simulados, que utilizam um sistema informatizado capaz de reproduzir no campo digital situações de combate e, com isso, avaliar os resultados com grande economia de meios. Na sede do Centro de Instrução de Blindados, Ceiblinde, o Ministro pôde ver exemplares de carros de combate que o Brasil já possuiu, inclusive de fabricação nacional, e conheceu o centro responsável por formar instrutores de viaturas blindadas que atuam em diversas organizações militares do Brasil. No Ceiblinde, a comitiva conheceu novos treinadores sintéticos com simuladores que imitam cabines e missões realizadas nas viaturas blindadas e também o funcionamento dos simuladores de procedimentos, que treinam o comandante, atirador, auxiliar do atirador e motoristas de viaturas Leopar. Esses novos recursos tecnológicos tornam o treinamento muito mais econômico e o combate muito mais eficaz. Vi o progresso que foi feito nesse terreno. E não é à toa que Santa Maria é a capital dos blindados, né? Então, vai ser cada vez mais um foco de desenvolvimento grande e nós estamos bem na ponta e querendo manter esse desempenho. Vamos aperfeiçoar ainda mais. Aproveitando o andamento da Operação IBCUI, um exercício de adestramento das tropas aqui no Rio Grande do Sul, foi possível entender a importância dessas novas tecnologias para o emprego da tropa no terreno. Os equipamentos de comunicações mantêm o centro de comando e controle em contato direto com a tropa. O chamado CISCOMIS permite a ligação em qualquer lugar via satélite, assim como a cabine de guerra eletrônica controla todas as linhas de comunicações que cruzam a área de atuação das tropas. O Centro de Operações Táticas da 3ª Divisão de Exército, no contexto do exercício em andamento, comanda todas as ações através desses meios disponíveis, tendo à sua disposição elementos fundamentais para a tomada de decisões. Ele viu todos os sistemas de combate, viu como é que nós formamos o preparo dessas guarnições e o emprego real. E toda a tecnologia que é empregada é para a formação do combatente e para que as guarnições sejam aptas a cumprir a missão essencial do Exército Brasileiro, que é a defesa da parte. A comitiva do Ministério da Defesa e do Comando do Exército terminou a visita assistindo a tiros reais de viaturas de combate Leopar 1 a 5, de calibre 105 milímetros, com alvos a cerca de 2 quilômetros de distância. Assim, desde a preparação, treinamento até a aplicação real, foi possível verificar que um investimento em tecnologia de defesa é fundamental para a preparação de um exército moderno e compatível com a posição de seu país. O Brasil está consciente, progressivamente, cada vez mais consciente da importância da defesa. Obviamente, aqui na nossa vizinhança, nós só temos países amigos e o nosso trabalho com eles é cooperação. Nós nunca sabemos o que é o futuro, que situações podem se passar, que outras influências externas não poderão ocorrer na região. E para isso, sim, nós temos que estar preparados para até atuar de maneira dissuasiva. O melhor combate é aquele que você não precisa travar, mas que o potencial adversário veja suas capacidades e pense duas vezes antes de fazer uma bobagem. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.